O que você necessita para escrever? Muitas vezes eu tiro um horário do meu dia para escrever e depois quando eu saio de lá não consigo me livrar do que eu estou escrevendo. Então às vezes no convívio social você fica até um cara meio chato. A pessoa fala, pô, onde é que você está? A cabeça está lá presa no livro ainda. Eu acho muito solitário. Das formas de arte que eu conheço, eu acho a que tem a concepção mais solitária. É, que eu recebi esse convite do pessoal do Extra, né? De fazer uma coluna diária, um folhetim que tivesse sequência com uma história policial. Qualquer coisa que fosse, eu tive a liberdade para escolher. E o interessante é que eles falaram, isso vai ser publicado na parte de polícia, não é na parte cultural. Então para mim, quer dizer, apesar do tempo que isso está me tomando, assim, do trabalho que está dando, para mim foi uma proposta irrecusável, porque eu acho que a essência da literatura policial é essa coisa de ser uma literatura para massas, uma literatura de fácil leitura, uma literatura barata, assim, no bom sentido do termo. Então, quer dizer, é diferente de você ficar lançando livros a um preço inacessível para a maioria da população. É um jeito de eu entrar em contato direto com pessoas que nem me conhecem a ponto de ir em uma livraria para comprar um livro meu. Então, nesse sentido, está sendo uma experiência muito interessante, muito estimulante mesmo. O que foi fundamental na minha infância, que eu acho que desviou um pouco desse caminho, foi a chegada do rock. Assim, a partir do momento que eu comecei a escutar rock and roll, aí eu comecei a entender o sentido da rebeldia, né? E aí eu entendi que eu precisava ser rebelde, porque eu não podia ser tão bonzinho, que eu sempre fui um tipo bom aluno e tal. E a partir de uns 10, 11 anos de idade, que eu comecei a curtir rock, aí eu mudei um pouco e tentei me tornar um pouco mais rebelde, assim, mas nunca foi a minha, mesmo a ponto de ser expulso de colégios, a gente tem algum problema de delinquência juvenil, nunca foi por aí. Eu acho que, no geral, sempre fui um cara mais comportado, que gosta de ser aceito pelos pais e por todo mundo e tal. Meus pais são professores universitários, aposentados e ambos professores de história. Então, quer dizer, lá em casa a gente sempre respirou um ambiente de bastante cultura, informação, humanistas, assim. Então, foram pais muito legais nesse sentido de estimular o gosto pela arte, pela cultura e depois também no sentido de compreender e estimular o começo da carreira, que é muito difícil, né? Quando você opta por fazer música, por exemplo, eu abandonei a faculdade de arquitetura para tocar num conjunto de rock. Então, mesmo os meus pais, que eram legais, ficavam meio, pô, mas você vai mesmo abandonar? Será que isso vai dar certo e tal? Mas compreenderam e apoiaram. Então, eu acho difícil, porque numa família mais tradicional, talvez crie um certo temor, o fato de, de repente, um adolescente estar se inclinando para valer para uma carreira artística. Então, eu acho que é até um preconceito muito forte na sociedade, né? Porque é importante ele ser eliminado, né? E é interessante que quando você começa a fazer sucesso, daí é o contrário, né? Aí sim, toda a minha família, aqueles tios distantes que eu nem conhecia, todos têm muito orgulho a partir do momento que você faz sucesso. Agora, quando você fala, ah, você é músico, você é ator, no caso da Malu, você é atriz, as pessoas falam, pô, atriz, isso aqui. Então, eu tive muita sorte de ter pais muito compreensivos nesse sentido, até porque trabalham, são intelectuais, assim, era uma outra compreensão, acho. Escrever é meio parecido com um vício, até, e muitas vezes você é escolhido pela literatura, né? Eu não sinto que eu escolhi. Primeiro que isso não é uma profissão, no sentido de que eu não tiro o meu pão, vamos dizer, não pago o meu pão com isso. Quer dizer, eu não ganho um dinheiro com a literatura que eu possa dizer que a minha profissão é ser escritor, no sentido de que eu vivo disso. E eu estava muito bem com os Titãs, fazendo minhas músicas, já com a carreira estabelecida, e de repente eu fui levado a escrever por um impulso interior muito forte, que eu não consegui lutar contra, quer dizer, me tirou daquela, pô, para um músico começar a acordar de manhã cedo, antes do sol nascer, para ir escrever, tem que ser um impulso muito forte. Então, independente realmente do fetiche que eu tenho pelos livros, ou até pela figura do escritor, eu acho que a literatura é uma coisa, como um vício agora, que eu não quero mais largar, entendeu? Eu pretendo continuar escrevendo, que essa também é uma grande vantagem da literatura, que você, enquanto a tua cabeça estiver funcionando, você pode ir escrevendo. É uma coisa que eu acho que eu não vejo agora eu conseguindo parar de escrever. Virou quase que uma compulsão mesmo. Olha, eu não acredito em Deus, nesse sentido de uma consciência criadora, que está, assim, de alguma maneira controlando tudo isso, eu não acredito não. E eu tenho também muita implicância com a ideia de Deus, essa ideia da religião, e acho uma ideia até nefasta, no sentido de que ela cria de ilusões, de fantasias erradas, às vezes até malignas mesmo na cabeça das pessoas, tipo os radicais, religiosos, tudo isso eu acho muito, no fundo, anti-humano, assim, que até de alguma maneira essa ideia de Deus atrapalha um pouco, acho que o florescimento da grandeza do homem. Então eu não acredito em Deus, não. As filosofias orientais, tipo assim, o taoísmo, tem fundamentos que eu acho muito interessantes, assim, de uma concepção assim mesmo do universo, da vida como a grande força, né? A vida como uma energia caudalosa, e ela, quer dizer, a existência, o fluir dessa energia, que é tudo isso que a gente conhece. Agora, eu tento muito, eu não sou atraído pela essa ideia da religião, no sentido de me dedicar a uma seita, a uma escola. Eu vejo coisas interessantes na filosofia oriental, vejo coisas interessantes até vindo de filosofia, às vezes, né? Coisas anti-religiosas a gente entende um pouco mais até disso que a gente chama da espiritualidade, né? E eu sou humanista, no sentido de que eu confio muito no homem, eu sou um cara que não acredita na violência, que não acredita nesse materialismo por ele mesmo, né? Dessa vida só de consumos e prazeres, essa vida que está muito em moda até hoje em dia. Então, eu tenho meus princípios, assim, de humanidade, de filosóficos e espirituais. Agora, eu tento ficar longe das igrejas, das escolas religiosas ou de pensamento religioso, porque eu acho que elas tendem sempre, no final, a uma coisa um pouco limitadora. Desde muito cedo, eu me liguei em música, na musicalidade, vamos dizer, na música mesmo. Agora, ao mesmo tempo, eu também sempre fui muito fascinado pelos livros, assim, e pela coisa de contar história. Então, eu me lembro de coisas bem pequenas, eu tentando escrever uma história, no sentido de fazer, contar uma história ali. Isso bem na infância, mas eu acho que a partir da adolescência, claramente, a opção foi pela música. Porque eu acho que a literatura exige uma disciplina e uma calma que eu realmente estava longe de ter ali com 12, 13, 14 anos. Então, aí, nessa época, a minha energia foi inteira.